Havendo o quórum, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa. Eu gostaria de agradecer a presença do deputado Milton Obos, que se encontra aqui na sala das comissões e online se encontra o deputado Ivan Nats, deputado Titon e deputado Jerry Comper. É isso? É isso, né? Então, inicialmente, coloco em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Conforme pauta encaminhada, temos para apreciar os seguintes requerimentos. Requerimento de minha autoria, atendendo solicitação do vereador do município de Tijucas, Maurício Poli, para a realização de audiência pública para tratar dos assuntos relacionados às C-410 no município de Tijuca, tais como trevos de acesso, iluminação, fiscalização policial, sinalização e outros. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação os deputados favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Obrigado, senhor deputado João Amin. Com a palavra o deputado Ivan Nates. Muito obrigado pela confiança dos colegas e elas vão providenciar para que a gente possa conversar com a comunidade sobre as obras da E-410, uma rápida possível. Obrigado pela compreensão. Obrigado, deputado Ivan. E coloco também o seu requerimento, o requerimento do deputado Ivan Nates, para a convocação do secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, para prestar informações sobre a possível injeção de recursos estaduais para acelerar a obra de duplicação da BR-470 entre navegantes e Itajaí. Coloco em discussão. Não sei se o deputado Ivan gostaria de discutir o seu requerimento. Bom, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Seria essa a nossa pauta, senhores deputados. Não sei se o deputado Milton, o deputado Gerri, o deputado Titão gostariam de fazer uso da palavra. Então, não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. Obrigado.